o que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje uma conversa com a deputada estadual Andréia de Jesus do PSOL, presidente da Comissão de Direitos Humanos e vice-presidente da Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa. Deputada, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Café com Política, prazer falar com a senhora. Bom dia, Adriana, bom dia, Rodrigo, uma felicidade, obrigada também por estar aqui. Bom dia, deputada. Nós é que agradecemos. Deputada, pra começar o nosso bate-papo aqui, a gente quer, claro, quer falar também com a senhora sobre essa questão da crise da segurança pública em Minas, que é o o grande assunto dos últimos dias, mas eh eu tô sabendo que a senhora e e acho que outras deputadas também, salvo engano, entraram com uma representação do Ministério Público Estadual porque eh verificaram que a Polícia Civil de Minas Gerais indicou um livro com conteúdo homofóbico e transfóbico no edital de concurso público da corporação. Conta um pouco mais pra gente, como é que cês tomaram conhecimento disso e o que que é esse conteúdo especificamente pra que o nosso ouvinte possa entender? Então, as denúncias que chegam na Comissão de Direitos Humanos chegam por diversos canais, inclusive pelas redes sociais, WhatsApp, mas tem canais próprios da Assembleia que a gente recebe denúncias das mais variadas eh assuntos, mas em relação ao concurso foi justamente um dia antes da prova eh chegar a circular não só nas redes sociais, também chegou pra gente foto de trechos de obras que foram cobradas no concurso, no edital, quer dizer, o edital eh eh apontou essa obra como uma obra que seria cobrada na prova, que era totalmente ultrapassada, que inclusive eh indica ou leva a crer que qualquer comportamento homossexual é um comportamento que é um desvio eh de conduta ou alguma conduta eh eh com desvio psicológico que precisa de tratamento. A mesma obra também menciona eh práticas de pessoas de 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 etnias ligadas a etnia afro ou afro descendente também com com hábitos selvagens que precisa de controle, então quer dizer, são obras que já foram superadas que infelizmente para os médicos da medicina legal, para os médicos legistas ainda estão sendo usadas as mesmas obras que estão ligadas a essa lógica de que existem humanos inferiores e portanto eles precisam de intervenção, intervenção científica para alterar a conduta dessas pessoas. Essa representação? Nós. Pois não, deputada, pode concluir. Sim. Não, é isso, é exatamente assim, a gente, é óbvio que é uma obra que já não deveria estar sendo usada em nenhum espaço científico, muito mais ser abordado num concurso público que vai orientar eh agentes de segurança pública para atuar nas ruas, né? A gente, nós estamos falando polícia civil, é o delegado, é o escrivão, é a pessoa que vai fazer eh eh que vai acompanhar o cotidiano das pessoas, né? Uma política mais próxima da gente, orientado por um pensamento científico já superado e que é um absurdo o Estado eh continuar eh aplicando prova usando essas obras. é a minha dúvida era em relação a representação, ela pressupõe um questionamento do concurso, um cancelamento do concurso, uma repetição das provas, algo nesse sentido ou não? É uma forma mais de promover essa reflexão do que é cobrado ou não pra isso não se repetir nos nos concursos posteriores. A representação é levar ao Ministério Público uma denúncia, pra que o Ministério Público apure. Agora, qual será a a punição ou a responsabilização? Cabe ao Ministério Público, ele precisa apurar. As pessoas que nos procuraram, elas se sentiram violadas. Então, se houve violação de direitos humanos, violação, qualquer legislação vigente no Brasil e no Estado de Minas Gerais, precisa ser apurado. O que a gente entende é que o Ministério Público precisa apurar, então identificar se de fato existia a obra no edital, se o edital foi, se a obra indicada no edital, ela foi vinculada à prova, que é isso também importante, às vezes se indica obras que nem sequer são usadas nas provas, isso aí também é improbidade administrativa, né? Indicar uma obra, fazer as pessoas estudarem e não cobrar isso na prova, mas também o Estado pode ter indicado, indicada e feito, e ter questões na prova que comprovam que o Estado está orientando as pessoas a ter um pensamento homofóbico ou racista. Aí, a medida tomada pelo Ministério Público será outra, mas nesse momento, o que a gente fez é dizer, Ministério Público, vocês precisam apurar. Isso é uma notícia crime que chegou para a Comissão de Direitos Humanos e que cabe agora ao Ministério Público apurar. Se houve ou não um crime, se houve ou não improbidade administrativa, se houve ou não responsabilização do Estado. Isso é importante, não é responsabilização de sujeitos individualmente, mas é o Estado de Minas Gerais que precisa responder por isso. Deputada, um dos assuntos de destaque dessa semana é a crise na segurança pública em Minas Gerais, um assunto sobre o qual a gente não pode se furtar de falar também, para além dessa temática que a gente trouxe agora há pouco com a senhora da prova do concurso da Polícia Civil. O governador Romeu Zema ontem postou nas redes sociais e foi até a primeira manifestação dele, desde que essa crise começou ao longo da semana, dizendo que está buscando solução para fazer a recomposição salarial dos servidores da segurança. Enquanto isso, servidores estão em greve, mesmo que ela seja constitucionalmente proibida, mas estão fazendo uma operação padrão chamada de estrita legalidade nos quartéis, delegacias e etc. Como é que a senhora viu isso tudo? E a senhora fica de que lado da história? A senhora defende que essa recomposição seja dada aos servidores como eles cobram? Ou a senhora acha que o governo deveria, por exemplo, dar recomposição para todo mundo? Ou não deveria dar recomposição para ninguém? Não, eu estou sempre ao lado dos trabalhadores, né? Então, os servidores públicos têm direito à remuneração digna, né? Então, não só os servidores da segurança pública, mas todos os servidores do Estado precisam. A recomposição salarial não é um aumento, é você acompanhar a inflação. Então, assim, se houve aumento da inflação, você tem que regular o salário do servidor para ele continuar tendo um padrão mínimo, que é garantir o mínimo da subsistência. Então, eu defendo todo o direito dos trabalhadores. Nesse momento, a manifestação que chamou mais atenção foi dos servidores da segurança e que estão nas ruas e eu defendo também o direito deles se manifestarem da forma como fizeram, chamar atenção para um problema que é maior do que só a recomposição salarial. Nós sabemos que o governo do Estado, ele está tentando implementar o regime de recuperação fiscal. O que que é isso? É um acordo com o governo federal para pagar as dívidas do Estado de Minas Gerais, reduzindo o serviço público, reduzindo os gastos, o que ele chama de gasto e eu chamo de investimento, que são os gastos com o serviço público. E o serviço público é isso, a educação, é a segurança, é a saúde, é o serviço que chega até a casa da gente. Então, a proposta do governo do Estado é pressionar a Assembleia Legislativa para votar um projeto que reduz o serviço que hoje é prestado pelo Estado. Impedir novos concursos públicos, impedindo aumento de salário dos servidores, impedir, cortando benefícios constitucionais estatutários, né? Quando você faz concurso, está previsto no estatuto com os benefícios que você terão. Esse regime de recuperação fiscal quer cortar tudo isso, reduzir o Estado ao mínimo, né? Que é o pensamento neoliberal do governador Zema. Então, essa ação da segurança pública, ela vai de encontro a uma demanda também da educação, demanda também da saúde, que também está em estado de greve. Então, todos eles estão muito atentos a essa investida maior do governo do Estado, que é reduzir o Estado ao mínimo. Isso significa fechar escola, fechar hospital, fechar posto médico, não ter ampliação dos serviços e pior, precarizar quem já está trabalhando. Então, eu sou a favor de qualquer manifestação de trabalhadores que denuncie o que está acontecendo no Estado nesse momento. Deputado, um outro assunto que a gente gostaria de falar com a senhora também a respeito de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para discutir a mineração, de que forma que a mineração impacta o meio ambiente, também as culturas e a violação de direitos humanos, né? Essa semana a gente teve inclusive um pedido da Vale para que adiasse, né? O tempo para o descomissionamento de barragens, o tempo, segundo a Vale, é muito curto e pediu uma extensão nesse prazo. A gente sabe que a gente não pode viver sem mineração, mas a gente também precisa apontar, né? Ou trazer contrapartidas para evitar tantos danos. De que forma que esse assunto vai ser discutido nessa audiência pública, deputada? Então, a audiência pública aconteceu ontem, né? Nós fizemos um balanço dos desastres que aconteceram de janeiro para cá, todas elas muito envolvidas com o volume de chuva, mas ficou muito nítido o quanto o Estado precisa fiscalizar e colocar em prática o mar de lama, que é a lei que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, mar de lama nunca mais, que prevê não só o descomissionamento das barragens, mas também impede de que as mineradoras continuem a explorar a mineração no modelo que é a montante, né? Que é isso, que vai formando barragens imensas que levaram a crimes como o que aconteceu em Mariana e depois em Brumadinho. Então, o mar de lama nunca mais é uma lei que está sendo omissa, e o governo do Estado está sendo omissa em exigir que as mineradoras descomissionem, porque estava previsto mais de 50 barragens que correm o risco de romper, elas deveriam estar sendo descomissionadas e o prazo é agora, dia 25, sexta-feira, infelizmente apenas cinco passaram por esse processo. As outras estão aí e esse volume de chuva corre ainda um risco maior do que o volume de água faz com que essas barragens rompem. Então, essa audiência, a gente levantou isso e ainda mais grave, nós também fizemos representação no Ministério Público para denunciar o fato que o governador, ele deveria ter implementado o calção, que é um valor que as mineradoras deveriam estar depositando para o Estado em caso de qualquer desastre, calamidade, o Estado pudesse ter condições financeiras de agir. Nós tivemos metade do nosso corpo de bombeiros, até poucos dias, estavam lá em Brumadinho. Então, houve um gasto imenso do Estado para amparar as pessoas de crimes praticados pela mineradora, que é uma empresa privada e que, infelizmente, com a lei Candi, não paga imposto no Estado de Minas Gerais. Então, todo recurso vai para fora do país e não deixa nada para o Brasil, muito menos para o Estado de Minas Gerais. Então, hoje, os mineradores são da despesa para o Estado e o Estado, ao invés de cobrar o calção, que é lei garantido, o governador Zema está olhando para cima e ignorando o fato de que as ameaças continuam. E o pior de tudo isso, com as chuvas, a gente viu o caso da Valorec, que invadiu de lama a BR-040, colocando em risco famílias, cidades, interrompendo o trânsito, que a gente sabe porque a gente precisa das BRs para circular mercadoria, economia. E isso tudo é um dano que fica para o Estado e as mineradoras não reagem, não se reconhecem responsáveis por esses transtornos e ainda joga a culpa na chuva. E a gente sabe muito bem que o volume de chuva hoje que vem devastando cidades é falta de planejamento das cidades e o pior é as cidades estão cada vez mais sendo asfaltadas, cobrindo tudo com cimento e isso faz com que a chuva, o volume de chuva aumente e não penetre no lençol freático. Então é isso, a audiência, nós trouxemos diversas cidades que participaram. Oi, estão me ouvindo? Pode continuar, pode concluir, deputada. Tá. Ouvimos diversas cidades como macacos, por exemplo, que vive nesse momento no terrorismo da lama invisível, né? Porque a ameaça do rompimento da barragem alterou todo, toda a rotina da cidade, as pessoas tiveram que evacuar de suas casas, então o turismo, tudo interrompido, infelizmente não tem resposta e o que as pessoas cobraram muito na audiência é transparência na informação. Tinha hot sites abertos pela própria empresa, pra jogar lá a informação que ela acha que é relevante, informações essas que os moradores também denunciam, que são informações extremamente técnicas, que dificultam as pessoas a saberem que situação estão, então infelizmente a audiência apontou vários problemas que a responsabilidade parte-se indiretamente do Estado, que continua licenciando e autorizando expansão de mineração, mesmo diante desse caos. Hora do bate-pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate-pronto. Deputada, é o nosso bate-pronto é um quadro que pressupõe perguntas objetivas e respostas também objetivas, é como se a gente fizesse um ping-pong, vamos começar? Vamos começar. Pra começar então, direitos humanos. É direito pra todos. A crise na segurança em Minas. É uma crise de serviço público, né? O governador Romeu Zema. Andréia de Jesus em dois mil e vinte e dois, segue na assembleia, quer ir pra Brasília. Ó, eu vou seguir a vontade do povo. O pessoal no cenário nacional apoia a Lula? Apoiamos a saída de Bolsonaro e pra isso nós entendemos que Lula é o melhor nome. Andréia de Jesus, deputada estadual pelo pessoal, ela que foi a nossa convidada hoje no café com política. Deputada, agradecendo, viu a participação da senhora aqui conosco e desejando também um ótimo dia, um ótimo feriado. Obrigada, obrigado pelo espaço, tô à disposição sempre. Muito obrigado.